Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um OfitCast. Nesse episódio a gente tem um convidado muito especial, que é o Rafael Mendes, CEO da Vision One, uma das maiores redes de hospitais de olhos do Brasil. O Rafael, para quem já se lembra, já gravou um podcast com a gente ano passado, e naquela época o grupo tinha três hospitais, o CBV em Brasília, o Hope em Recife e o Hospital de Olhos de Cuiabá. Mas de lá para cá, o grupo fez várias associações com apoio do Fundo XP Private Act, e o Rafael vai contar um pouquinho para a gente como é que foi a evolução desde a nossa última conversa do ano passado até hoje. Mas antes do Rafael se apresentar e dar um oi para todo mundo, eu queria dar uma boa noite para o professor Bernardo, professor Daniel, tudo bem com vocês? Boa noite pessoal, prazer estar aqui hoje mais uma vez com a companhia aqui do Rafael, que é um cara muito bacana que a gente teve o prazer de conversar no passado, e que agora vamos conversar de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, seja a hora que foi que vocês estão assistindo esse podcast. Sempre um prazer estar aqui com os nossos colegas, o Bernardo, o Léo, e o nosso convidado especial, o Rafael, para discutir de um tema que é muito importante, de muito importante discussão, essa questão de mercado hoje é muito importante para o médico oftalmologista. A gente sabe que a saúde como um todo ainda é um mercado não tão consolidado e estão surgindo aí iniciativas. Na saúde como um todo, mas também na oftalmologia. E nada melhor do que o Rafael para discutir isso com a gente, inclusive já começar com a primeira pergunta, né? Quem é Rafael? Por favor, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, Rafael. Falar um pouquinho aí sobre a sua história, né? E também o que te fez chegar aí até a área da saúde, até a oftalmologia, desde lá do seu começo como engenheiro, conta aí para a gente. Não, gente, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite novamente, estar aqui com vocês mais uma vez, contar um pouquinho da expansão do nosso projeto, dividir um pouco esse crescimento, mas um pouco também do que a gente tem feito, o que a gente acredita e no mercado como um todo, né? E estou muito feliz, né? Estou vendo aqui já equipamentos de última geração, né? A última vez que a gente fez foi um Zoom, agora já dei um upgrade e já estou até preocupado no ano que vem, né? Daqui a pouco vai ter o estúdio da Google. Vai ser uma conferência, alguma coisa maior, agora você vai falar ao vivo lá. Não sei quem está crescendo mais, a gente é um off-review, entendeu? Mas está tudo certo. Faustão que se cuida aí no ano que vem, né? É, exatamente. Mas acho que história curta sobre a minha vida, né? Rafael é casado com a Maíra, pai do Pedro e do André, importante, dois meninos, desafio aí de conciliar, né? Essa vida pessoal junto com essa loucura da nossa vida profissional, nesse mundo realmente que muda muito rápido e tem esses desafios, essa barra muito alta que a gente está. Engenheiro de formação, comecei minha vida no mercado financeiro com fundos de ações, com fundos de private equity, também em private banking, passagens aí por Santander, gestoras, banco Goldman Sachs, né? Quando eu entrei para o mundo de investimento em empresas de capital fechado, isso em 2007, é bastante tempo atrás. E em 2012, eu acabei me especializando dando um foco maior para a questão da saúde, olhando uma série de potenciais investimentos que a gente chama no mercado financeiro de teses de investimento, né? Em saúde, e aí foi aí que eu pude me apaixonar pela saúde e começar a conhecer um pouco dos detalhes e das, enfim, das peculiaridades aí de cada vertical da saúde. Nosso primeiro projeto, e foi um projeto bastante marcante, foi o Grupo Oncoclínicas, onde a gente entrou isso em 2000 e final de 2011, início de 2012, uma companhia por volta de 70 milhões de faturamento na época. Quando a gente saiu em 2019, sete anos depois, onde eu tive o privilégio de ser não só investidor, mas conselheiro durante esse período todo e presidente do grupo também durante um período, com mais de 1.5, enfim, mais de 1 bilhão de reais de faturamento, ou seja, um crescimento financeiramente muito rápido, mas que permitiu também, né, esse crescimento veio junto com uma estruturação muito importante da empresa, né, não é só crescer, mas tem que crescer bem, crescer estruturado e permitiu ela fazer a abertura de capital, então, acho que a gente conseguiu deixar um legado aí para a oncologia brasileira importante, mas com um conceito muito forte de qualidade, né, então todo investimento em inovação, investimento em pesquisa, investimento em treinamento e desenvolvimento de médicos, né, em unidades e equipamentos de última geração, então acho que tem mais orgulho para a gente, não é o crescimento em si, mas o crescimento com qualidade, o crescimento com a cultura certa, querendo elevar aí realmente a barra que já era alta aí da oncologia brasileira, né. E aí em dois mil e... Enfim, e aí em dois mil e dezenove, né, na saída aí da Oncoclínicas, eu decidi sair das gestoras, da gestora que eu era sócio para um período sabático, né, no período sabático acabei entrando no mundo das startups, então alguns investimentos anjos, fiz alguns investimentos anjos, fui também executivo de uma companhia, de uma startup, durante um período ali bem no comecinho, né, que a gente chama de Series A, e aí em dois mil e vinte veio o convite da XP, né, para a gente fazer um projeto de oftalmologia, que é um projeto que eu já vinha discutindo já há bastante tempo com o doutor Marcos Ávila, e também outros grupos, né, o próprio doutor Ronald, doutor Marcelo Ventura, também do Roup, era um dos grupos iniciais que a gente imaginava para fazer esse projeto, entre outros, e quando a XP falou, eu falei, opa, esse projeto aqui interessa, né, já conheço a turma, já entendo bem do setor, já visitei muitos hospitais, e ter os sócios, acho que a combinação do projeto foi muito boa, porque a gente combinou um grupo, né, de pessoas fantásticas, né, então eu falo, doutor Marcos, doutor Marcelo, doutor Ronald, que foram os primeiros, né, doutor Ivaldo também, na época que a gente falou, né, os três primeiros, eles têm uma combinação interessante, né, de um empresário, bons empresários, né, construíram grandes empresas, né, bons médicos, né, então são respeitados como médicos e bons acadêmicos também, né, então são líderes aí de, né, a fundação, a FAV, né, no caso do doutor Marcelo, doutor Ronald, né, a doutor Marcos, né, um acadêmico importante também, né, então, então a gente tem essa combinação, né, de bom médico, bom acadêmico, bom empresário é uma, foi uma raridade a gente conseguir aí, atrair e facilitou demais o crescimento, né, então eu falo, acho que essa combinação da XP, junto com bons fundadores, junto com a gente ali na gestão, né, fazendo o que tem que ser feito, né, mas com bastante jeito, bastante calma, foco, mantendo o foco em qualidade, acho que foi um pouco do, do segredo a gente ter conseguido crescer nessa velocidade, que eu admito que foi mais rápido do que a gente imaginava, eu nem sei se vocês têm grau, se vocês têm ainda o que eu falei, que a gente poderia, provavelmente ia crescer, eu acho que a gente bateu provavelmente a meta ali, mas enfim, mas eu, eu assumo agora que foi acima do que a gente esperava mesmo, então. Foi muito rápido, a gente ficava acompanhando as notícias, toda hora uma nova aquisição, ou associação, como você prefere falar, e a gente acompanhando isso, realmente foi uma coisa bem acelerada, e a gente queria saber como é que foi nesse último ano, esse processo de expansão, né, por que que vocês escolheram cada um dos novos, né, hospitais que entraram para o grupo, tá, e só fazer, só pontuar que lá, a Fav, tem vários alunos do Office Review lá na Fav, então, o pessoal prestigia o curso também, então, é bacana também essa parceria que a gente faz com muitas instituições, e também queria saber um pouco dos big numbers, assim, do momento do, né, da Vision One, em termos de número de consultas, número de cirurgias, até para a gente comparar com o que a gente conversou lá um ano atrás, e até de faturamento, se você puder abrir para a gente, é também número de oftalmologistas que vocês estão empregando, que até para os nossos ouvintes saberem se podem, de repente, um dia trabalhar junto com vocês, é bom, né, saber quantos oftalmologistas vocês estão empregando no grupo, então, poder abrir isso para a gente, vai ser bacana. Não, vamos lá, em relação à primeira pergunta, né, como é que a escolha dos hospitais, né, que a gente, que a gente, é, conseguiu se associar, e que a gente está em fase, né, nesse momento a gente está em conversa com diversos hospitais também, né, alguns, que a gente até combinou, eu falo assim, o legal do nosso, do nosso, enfim, da maneira que a gente gosta de conduzir os processos, é que a gente não precisa fazer negócio agora, a gente não precisa fazer uma associação agora, né, a gente tem que fazer associação quando as duas, as duas partes estão confortáveis e prontas para fazer, e às vezes é o nosso lado, às vezes eu tenho três, quatro ao mesmo tempo, então eu, né, a gente tenta ser muito transparente, falar, não consigo, neste momento, me dar um tempinho, né, um bom exemplo que eu falo, a própria Laser ABC, doutora Edmundo, está escutando o doutor Fernando também, né, eu falei para eles, ó, nesse momento eu preciso me dar um tempo, mas daqui a pouco a gente vai, a gente vai conversar, né, tem algumas coisas ali, e acho que essa transparência é muito importante, né, e muitas vezes a clínica não está no seu melhor momento, ou o hospital no seu melhor momento, para ter algum tipo de associação, algum tipo de transação, porque ou os números não estão interessantes, ou tem um potencial crescimento muito grande, então eu falo para os médicos, dá um tempo aí, a gente ajuda, vai nos nossos hospitais, não tem problema nenhum, vamos fazer quando vocês estiverem mais confortáveis, né, então a gente não tem segredo, o que a gente foca realmente são os hospitais, é, nesse primeiro estágio de porte maior, né, eu falei isso na última conversa, né, o motivo de ter porte maior é simples, não tem também muito segredo, eu, hospitais pequenos, por mais que a gente goste, é, é, eu não consigo contratar uma equipe de gestão, à altura do que o hospital merece, e naturalmente o que acontece, que deve acontecer com a maioria, ou grande parte dos hospitais de pequeno e médio porte, é que o médico tem que se dividir entre gestor e médico, né, porque se ele quiser contratar uma equipe muito boa de gestão, vai acabar consumindo um, um pedaço da rentabilidade muito alto, e realmente não faz sentido, se eu tenho uma certa escala, eu passo de uma certa escala, eu consigo ter uma gestão, é, vamos dizer, mais sofisticada, uma gestão onde eu consiga, eu como, como holding, né, no caso, eu como, é, olhando, né, a gente fala, a gente é um pouco maestro, né, a gente não toca o instrumento, mas a gente escuta a música, se precisar, se precisar, toca, mas a gente tá lá escutando a música, né, desafinou, a gente olha o que que tá acontecendo, se a gente precisar afinar o instrumento, trocar instrumentista, trocar o, o instrumento, ou colocar mais, né, violinista, é, enfim, esse é o nosso papel, se eu não tenho uma equipe boa na ponta, é, eu vou ter que fazer o trabalho de gestão, e aí escalar é impossível, aí eu vou ter que montar uma holding muito grande, que eu vou perder velocidade na ponta, e eu vou, é, ao mesmo tempo, é, ter, deixar a velocidade da gestão um pouco mais devagar, né, é, ou eu vou ter gente na ponta que não vai ter toda a capacidade de, de fazer uma gestão de que os médicos mereçam, né, então, que a clínica merece pela qualidade estencial que ela tem, então, a gente foca em realmente ter, que a gente chama, né, as plataformas regionais, num tamanho que me permita ter uma gestão muito boa na ponta, então, esse é o nosso foco, e foi o nosso foco, né, depois do nosso, do hospital de Cuiabá, o primeiro foi o, o Santa Luzia, é, lá em Recife, é, que já era a vantagem que já estava em Recife, então, é, já tinha, né, a gente já tinha, já conhecia a cidade, né, já, já conhecia as peculiaridades da cidade, mas numa região totalmente diferente da região do Hope, né, que é a Linha do Leite, né, e, e a gente está falando ali na região da Casa Forte, né, no caso Santa Luzia, né, mas também sócios que se gostavam, né, acreditavam em qualidade, um hospital grande, né, um hospital ali com, enfim, seis mil, quase mais de seis mil metros quadrados, então, era um hospital realmente relevante, que falava a nossa língua, então, foi uma aquisição, foi uma, enfim, uma parceria muito fácil de se fazer, fácil, assim, de decidir, né, é, em seguida a gente conseguiu, é, atrair e conseguiu convencer a família Vilar a se juntar a gente, no Piauí, Piauí Maranhão, de longe mora a operação do Piauí, uma família muito tradicional, né, e, eu, eu particularmente não achava que eles iam entrar tão cedo, é, mas pra minha surpresa foi muito legal a reunião que a gente teve com eles, e, e aí na conversa eles, não, acho que está na hora, a gente acha que tem muito potencial de crescimento, a gente sozinho não vai conseguir capturar todo o crescimento, e, e crescer, não só, em termos de crescimento, né, de volume, é, mas também em termos de qualidade de gestão, então, a gente está vendo aqui, eles, né, não, não são, né, são, pelo contrário, né, são bem espertos, bem inteligentes ali, então ligaram para vários dos nossos gestores, né, fizeram ali um, né, uma verificação, né, se está tudo certo, né, uma due diligence, né, uma due diligence, né, que o pessoal fala, e, e aí resolveram entrar, e, foi uma grata surpresa, eles são, além de uma família, é, é, doutor César, doutor Matheus, doutora Raquel, né, e o doutor Vilar, são, pessoas incríveis, né, com pessoas físicas, né, e a clínica, não sei se já foram lá, mas é, é impressionante, você ver aquele hospital, daquele porte, né, dentro, né, com todas as dificuldades ali, é, é, realmente, é incrível, né, a Teresina tem uma estrutura daquela, é, no Piauí, é muito legal, e fora as unidades satélites que a gente tem, e essa entrada agora no Maranhão, né, que é, que pra eles é importante, né, e aí, por fim, por fim não, né, tem mais algumas ainda, aí em seguida, veio a grande surpresa do ano, que foi o H. Olhos, é, claro, né, eu brinco, né, doutor Jefferson e doutor William, principalmente os dois, né, mas, é, que eu já conhecia há muito tempo atrás, a gente já conversava há bastante tempo, é, era, né, entrar em São Paulo tinha que ser por eles, né, acho que não tinha ali, pra escala que a gente queria, né, e qualidade ali, acho que, acho que eram eles mesmo, né, e aí tive a felicidade de conhecer o doutor Mauro também, doutor Mauro Campos, doutor Eduardo, né, doutor Divaldo, é, e foi um processo, vamos dizer assim, eles estavam bastante assediados, tinha muita gente correndo atrás deles, é, normal, né, uma operação grande, relevante, né. Foi o maior negócio até hoje dentro da oftalmologia, assim, em termos de aquisições. Foi, foi o maior, mas foi muito, mas acho que o projeto em si, né, o processo foi interessante, porque eles, eles comentam até hoje, né, é, eles tiveram ofertas muito boas, até melhores que a nossa, só que o que fez eles escolherem pelo nosso projeto, né, foi o potencial do projeto, né, então a questão do dia seguinte que os médicos falam, né, como é que vai ser meu dia seguinte, né, então eles viram que do dia seguinte, né, vai ter uma continuidade do foco em qualidade, até uma, né, uma potencial melhoria, né, com as melhores práticas do Brasil todo, né, e bateu, né, bateu, né, acho que é quando a gente começou a conversar, como é que seria, como é que a gente trabalha, eu acho que sim, teve ali uma química muito grande, então foi uma, a gente ficou muito feliz deles estarem, deles estarem, ter escolhido a gente, né, dentro de várias opções que eles tinham, e tem sido muito boa a relação com eles também, né, então foi realmente um marco importante pra gente, e permitiu a gente fazer as outras duas, né, que foi a Laser ABC, né, Laser Ocular, com o doutor Edmundo, doutor Fernando, né, que era, né, vamos dizer, rivais, rivais não, mas eram os maiores competidores na região do ABC, e de repente estão juntos de novo, né, então isso que é legal, né, você vê ali duas clínicas que estão competindo, normal, mas se respeitam e se gostam, é, e aí estão agora, né, juntos, né, é, e por fim a Cleanoft, né, a Cleanoft foi uma decisão nossa, não foi, de novo, como eu tenho o H-Olhos, é, como a gente tinha o H-Olhos dentro do grupo, né, é, qualquer aquisição, ou qualquer associação dentro de São Paulo, é, é muito mais fácil, e é muito natural, versus uma região nova, onde volta aquela questão da, da, de ter uma equipe de gestão boa, para a gente entregar a qualidade na gestão de que os médicos realmente necessitam e merecem, dado a, né, que a gente foca realmente em clínicas de mais qualidade, né, clínicas de qualidade que tem essa preocupação com assistência, né, e, é, mas a Cleanoft era uma, era um desejo antigo de ter a doutora Denise de Freitas e a doutora Wilson, né, professores aí, não sei se vocês já tiveram aula com eles ou não, mas enfim, é, e, e ali tinha um desejo grande, né, deles entrarem, e, é, uma região complementar ao que a gente está, mas o grande ativo era os dois, né, então acho que os dois eram realmente os principais ativos, porque ia trazer para a gente um reforço importante nessa questão da pesquisa, um reforço importante nessa questão de reputação, é, um reforço, né, do nosso, da nossa consistência em, em focar realmente em, em clínicas e médicos, né, que tragam reputação para a gente, para mostrar que a nossa cultura é genuína, mostrar que o nosso desejo de qualidade é genuíno, né, e, eu não sei se vocês conhecem eles, mas assim, são pessoas, só de congresso, palestra, mas realmente tem uma reputação incrível mesmo. Não, eles são pessoas incríveis, então assim, né, estava ali a alegria dela, né, de estar se juntando com a gente, né, ali, né, e aí alguns médicos falaram, meu Deus, Denise entrou, né, doutor Ruiz entrou, que legal, então, legal, né, então acho que foi, foi muito legal essa, esse momento que a gente tem, né, e a gente tem um, a gente tem uma tradição que é muito legal dentro do grupo, né, primeiro a gente tem o WhatsApp de todos os sócios, tem alguns amigos meus falando, você é doido, deixa todo mundo junto, eu falo, não, deixa todo mundo junto, se não está feliz, fala, a gente corrige, se está feliz, fala também, né, então todo mundo fica ali no mesmo, no nosso mesmo grupo de WhatsApp, até para, para comunicação, né, acho que é importante, mas a gente tem uma tradição, sempre que a gente fecha uma associação, a gente concluir uma associação, a gente faz um evento, né, de, enfim, de assinatura, né, por mais que é tudo eletrônico hoje, mas faz lá um, né, um evento de assinatura, e faz um vídeo com os sócios, com um Zoom, é, agora com esse monte de aparelho, que eu já vou fazer aqui, é a próxima, é a convidada, é a convidada, pode usar aqui, tem que ver que vocês vão cobrar de aluguel, mas tudo bem, nada, na amizade, mas a gente faz, né, um vídeo com todos os sócios, convida todos os sócios, né, obviamente que a gente, é, às vezes avisa um pouco em cima da hora, porque a gente nunca sabe quando vai finalizar, né, as, as tratativas ali, né, legais, e todo mundo entra, aí começa, aí todo mundo faz um discurso, né, e, e é muito bacana isso, eu lembro que a gente fez ali, né, quando a Denise entrou, foi, foi muito bacana, é, falou, nossa, que legal você estar aqui com a gente, é, mesmo como um hospital, não era um hospital, né, uma clínica, é, de um tamanho grande, como um Hope, como um Vilar, como um Santa Luzia, né, mas era muito estratégico, e muito importante para a gente, então, essa, e foi bacana ali, os discursos de todo mundo, e agora, com o fim da pandemia, a gente também, enfim não, com, enfim, a pandemia agora, né, com situação um pouco mais sob controle, a gente está fazendo agora também presencial, né, e levando alguns dos sócios para ir junto também, então, está, está um ambiente bom, assim, que assim continue a cerimonia entre eles, aí. Rafael, você comentou, assim, associações que vocês fizeram com vários grupos de várias partes do Brasil, mas eu não pude deixar de notar que, do Paraná para baixo, não houve nenhuma associação feita, tem algum entrave para essa região, assim, ou alguma coisa que dificulte? Não, assim, a região sul, né, a gente acha uma região super importante para a gente, para a gente estar, né, eu não sei se vocês lembram, assim, a missão que o conselho tinha dado para a gente, na época, né, era ter mais dois estados, né, e batemos, né, conseguimos, né, então, é, e agora a missão nova é mais dois estados esse ano, no mínimo também, tá, chances da gente bater de novo, pelo menos com as conversas que a gente tem agora, e o sul é uma região que faz sentido, o ponto é, é aquilo que eu falei antes, a gente quer fazer com as pessoas certas, é, no momento certo, então, as conversas que a gente teve, e a gente falou com bastante gente, é, não estava ainda nesse momento, né, por vários motivos, mas, ou do nosso lado, ou do lado deles, né, e, mas a gente deve, sim, o sul em algum momento, eu acredito nos próximos dois anos, com certeza a gente já vai estar no sul, talvez antes, é, e, tá puxando sardinha para o estado dele, que ele é do Paraná, né, não, fiquei curioso, quem sabe, você já pode aí, montar um negócio, procura o Rafa, de repente, pode ser a plataforma lá no Paraná, não, é, Paraná, eu visitei várias cidades do Paraná, é uma região que eu gosto, né, eu na Oncologia, a gente tinha uma operação relevante, né, em Curitiba, é, Maringá, uma cidade incrível, enfim, todo, tem, todo o Paraná, realmente é, é, é uma, é um estado muito bom, para a gente estar, agora a questão de alinhar aí, a gente ter, enfim, o casamento são duas partes, né, dois lados. Mas voltando à pergunta anterior, né, você não acabou não falando de, do tamanho que está o negócio, em número de, principalmente, número de médicos, oftalmologistas, número de consultas, cirurgias e faturamento. Não, perfeito, a gente hoje, a gente está hoje com, o número que normalmente a gente abre, é, dois milhões e meio de procedimentos, né, no grupo como um todo, tá, mais ou menos um milhão de consultas, um número para, um pouco mais, uma quebra aí maior. É, médicos, a gente tem mais de mil médicos, é, cadastrados, né, porque, alguns médicos, não, não são todos que estão ali no dia a dia do hospital, né, então, às vezes tem médico para, alguns, alguns nossos centros cirúrgicos, são centros cirúrgicos abertos, na verdade a maioria deles, né, e aí o médico vai só fazer a cirurgia, ou faz, né, tem, às vezes, é, usa o hospital, tem, tem períodos que não usa, enfim, é, mas ativos mesmo, a gente está falando de aproximadamente, entre 700 e 800 médicos, ativos todo ano, é, estamos aí com mais ou menos uns 1.500 colaboradores, é, até mais, na verdade, a gente está, entre colaboradores e médicos, 2.500, né, e, é, é isso, assim, basicamente, mais de, a gente tem hoje, é, por volta de, mais de 50 mil metros quadrados de área assistencial, então, escapando do faturamento de novo, igual da última vez, mas, agora, está tudo aberto aí nos jornais, não adianta escapar, enfim, sair nos jornais, o número, assim, é aquilo, né, hoje, a gente está aí, 500 milhões por ano, por volta de meio bilhão de reais, hoje, é, e aí, com as aquisições, esperamos que a gente, esse sonho de, em breve, a gente chegar no Bia, e vamos ver se a gente consegue, né, com qualidade, com qualidade. Isso é, assim, é, muito legal falar desses números, porque, porque muitas das vezes, o médico oftalmologista, ele não tem a noção do tamanho, que é, imagina, uma instituição com mais de um milhão de consultas anuais, isso é realmente algo, muito significativo. Eu queria puxar, um assunto aqui, é, eu acho que, era um pouquinho antes de falar do oftalmo, né, você, você comentou sobre a experiência com a oncologia, né, e eu gostaria de saber, o que que você viu na oftalmo? O que que a oftalmo chamou de atenção? O que que você e o que que a XP também viram no mercado de oftalmo? O oftalmo é diferenciado, é legal, você já falou da última vez, mas eu acho que é bom lembrar os ouvintes aí, por que a oftalmologia foi uma especialidade aí escolhida? É, eu, assim, é, tem uma, vamos lá, vamos falar de oftalmologia especificamente, né, a oftalmologia é, tem uma vantagem da oftalmologia versus outras viticais da saúde, depois vocês me falam se eu falei a mesma coisa da última vez, espero que sim, mas enfim, é, mas provavelmente sim. Episódio 38, tá pessoal? Mas, acho que a primeira vantagem que eu vejo como negócio ao mesmo tempo, do ponto de vista do, né, do paciente também, é a questão da gente, da gente tá na jornada do paciente toda, então, se você pega qualquer outra especialidade, não qualquer outra, mas a maioria das especialidades, o verticais da saúde, você tá numa ponta do paciente, né, a própria oncologia, né, a oncologia você faz a quimioterapia, você faz a cirurgia, pras empresas que tem hospitais, né, muitas não tem, mas o diagnóstico às vezes é feito em outro lugar, né, a consulta às vezes é feita em outro lugar, né, a radioterapia às vezes não é no mesmo local, então às vezes você não consegue, até do ponto de vista médico, esse que a gente fala do tratamento integrado, né, não é possível, e a experiência do paciente mesmo, né, então às vezes eles têm uma experiência ótima com a consulta, não tão boa na quimioterapia, boa na rádio, não tão boa na cirurgia, os médicos são de instituições diferentes, então acabam tendo, né, também um pouco da cultura diferente, então, na oftalmologia, de certa forma, a gente consegue ter essa, o paciente integrado com você, né, então desde o, e a vida inteira, né, então desde do bebezinho, né, no teste do olhinho, e vai crescendo, até começando a ter as primeiras, né, uso do óculos, os primeiros, né, consultas de rotina, as consultas de rotina, né, aí entra aí na questão da refrativa, né, passando aí, né, alguns casos aí, enfim, problemas de mácula, e aí, algumas pessoas, né, e aí, obviamente catarata, né, a grande maioria tendo catarata, algumas, né, tendo esse problema de glaucoma, até, eu falei, acho que da outra vez, eu vou repetir, né, até após a morte, muitas vezes, né, doando a córnea dele, pra uma nova, pra uma nova, pra uma outra pessoa, e fazendo o transplante de córnea, então você literalmente tá com o paciente, né, a vida inteira dele, é um conceito que a gente fala em negócio, que é o tal do lifetime value, né, então, então, você tem o lifetime value realmente do paciente todo, é, literalmente, né, é lifetime de verdade, né, então você tá com ele a vida toda, então se você fizer um bom trabalho, não tem porque ele, ele querer, mudar de médico, mudar de sua instituição, né, e você tá com a cadeia toda, então você faz a consulta, você faz o exame, você faz a cirurgia, você faz o pós-cirúrgico, você faz o acompanhamento, né, do pós-cirúrgico, você faz a prevenção dele, né, então tem uma, é muito interessante que você também tem essa diversidade de tipo de, do procedimento também, se você pega alguns casos, por exemplo, na medicina, né, a própria oncologia, né, quimioterapia, por exemplo, né, falando da oncologia, tem uma, tem uma relação muito grande com o medicamento, então o faturamento às vezes aumenta muito, porque o medicamento tá mais caro, ou cai porque o faturamento, porque o medicamento, vem um medicamento mais, mais barato, enfim, e aí tem essa correlação às vezes com o medicamento, e outros casos tem correlações, né, com, com, enfim, às vezes com equipamento, às vezes com o tipo de tecnologia, né, na oftalmologia tem um pouquinho de tudo, né, a gente tem a injeção, né, antideogênico, né, que tem a questão do medicamento, mas a gente tem também os colírios do, né, do glaucoma, mas tem também os mix do glaucoma, mas tem também as cirurgias, né, da própria catarata, e a lente na catarata, né, as lios, e aí tem a blefaro, que não tem lente, não tem nada, é mão do médico, né, então, a própria consulta, né, que é a hora do médico, é, os exames, que aí é uma questão de equipamento mesmo, né, de rentabilizar o próprio equipamento, né, a cirurgia, obviamente, catarata e vitrectomia, que tem também um investimento importante em equipamento, né, aí tem os lasers, refrativa, refrativa também, né, que tem a questão do equipamento junto, é, mas não tem tanto insumo, né, a não ser os PIs, dependendo do equipamento qual for, e aí tem a questão, né, do, é, e as cataratas, esquecemos de alguma coisa, não, e os lasers, né, falamos de tudo, né. Então, acho que é o fato de ter um produto que tem, a oftalmologia tem um produto que, por exemplo, é a malente que você vê em produto, e também a tecnologia, acho que esses dois fatores, então, acabam se assemelhando um pouquinho, talvez, a oncologia, que também trabalha com tecnologia de alto padrão, mas também trabalha com medicamento, que é um produto que eles estão... a oncologia, ela como um todo, se você pensar na cadeia oncológica como um todo, ela é, ela é, de certa forma, parecida com a oftalmologia, né, porque a gente tem parte de medicamento, que é a quimioterapia, tem parte de medicamento, que é a quimioterapia, tem uma parte importante de equipamento, que é a radioterapia, é, a cirurgia, que, tudo bem, tem a robótica também, né, mas, enfim, mas tem a questão da cirurgia em si, tem a consulta, tem o acompanhamento, tem prevenção, tem pós, né, pós-quimioterapia, muitas vezes, com administração de hormônios, então, assim, ela é parecida, a única diferença é que ela é, as partes, né, a não ser alguns centros integrados, elas são realizadas de forma, vamos dizer, em locais diferentes. Na oftalmologia, se você tem hospitais que não nós, com porte relevante, né, e as parcerias que a gente tem com os médicos também, alguns não são do hospital, mas tem essa parceria de, de estar junto com a gente, né, fazendo toda, às vezes, a parte ambulatorial e trazendo autocomplexidade pra gente, mas a gente tá trocando, né, muito, trocando, né, junto com esses médicos externos, né, que a gente fala, ela tá ali, né, você tá ali com, com, né, a vida do paciente ali com você, que traz benefícios pro paciente, né, porque você consegue, se você poder usar isso de forma, né, inteligente, com dados, com analíticos, você consegue trazer benefícios pro paciente, e consegue dar uma experiência melhor pra ele, né, então ele chegou lá, putz, vamos, vamos aproveitar ali, vamos já fazer todos os exames, pra ele não ter que retornar aqui, né, se a gente conseguir concentrar, os exames todos, pra já, né, resolver o problema do paciente, não ter que ficar encaminhando, não ter que ficar voltando, num segundo momento. Exato, né, sei lá, o oftalmo geral já recebeu, já viu que ali o problema vai ser glaucoma, já vai pro glaucomatólogo, entendeu, não precisa às vezes, muitas vezes, ir pra dois, três, quatro, né, e pro sistema de saúde como um todo é importante também, né, porque hoje eu acho que um dos maiores problemas que o sistema de saúde tem hoje é essa questão da ineficiência mesmo de fluxo, né, por isso que o médico de família é muito tão importante em vários, no sistema de saúde como um todo, né, o Brasil infelizmente tem um número muito limitado de médicos de família, mas ele faz esse papel, né, do coordenador, vamos chamar assim, da saúde. Então, ele não vai, né, ser o especialista que vai ajudar a tratar aquele problema, mas ele vai evitar que o paciente fique girando até chegar no que ele realmente precisa tratar. E acho que na oftalmologia a gente consegue fazer isso, né. E o mercado ser muito pulverizado também foi um fator pra entrar na oftalmologia, ter muitas clínicas, muitos consultórios, não tinha ali, a não ser o opt tal, não tinha uma rede, né, nacional, então foi também um estímulo pra entrar nesse mercado? Então, a questão de ter o setor ser bastante, né, fragmentado que a gente fala, né, tem pontos positivos e negativos. Ponto positivo qual que é? Como ele é muito fragmentado, você criar um grande grupo demora. Então, se você tem paciência que nem a gente, né, e consegue ter os ativos certos no começo, você cria uma massa crítica, que é difícil de alguém replicar. Porque pra replicar de um tamanho que nem a gente tá hoje com a Opt, que a gente acredita em tamanhos similares hoje, dado que os maiores ativos, não os maiores, mas vários dos grandes ativos também já se associaram a algum grupo, vai demorar mais, e todo mundo fala da questão da associação, né, e eu gosto de falar disso. Porque comprar, gente, ou se associar é a parte mais fácil. A parte mais difícil, na minha opinião, é você continuar crescendo com qualidade, você integrar e as pessoas terem a consciência de que eles fazem parte de um grupo. Eu fico batendo nos médicos, batendo assim, né, eu fico brincando com eles, né, você já foi visitar seu hospital em Recife? O pessoal do H.O.L. Não, então vai visitar. É seu hospital também, né? Você já foi visitar o seu hospital lá em Cuiabá? Né? Não, vai visitar, né? Tem uma história engraçada que eu acho que agora dá pra compartilhar, nesse tema, né, que o doutor William, né, que, vamos ver se ele vai escutar isso aqui, até bom que eu vou falar pra ele escutar, como tá no meio da entrevista, eu vou saber se ele escutou ou não, entendeu? Mas ele tava em viagem, em viagem de férias, né, ele tava nessa decisão entre escolher qual grupo ele escolher, enfim, qual caminho ele queria seguir, e ele pediu pra visitar o nosso hospital em Cuiabá, né, e a XP me ligou e falou, ele quer visitar o hospital de Cuiabá, né, o que você acha? Eu falei, qualquer hospital do Brasil, qualquer um pode visitar, que a gente, né... Se garante. É, exato, né, assim, não, mas tem problema, né, não é melhor ir pro A ou pro B? Não, gente, pode pro CBV, pode ir pro ROU, pode ir pro lá, né, pra Cuiabá, no HOC, não tem problema nenhum, né, porque depois que a gente faz o investimento, a gente, né, o HOC recebeu um aporte relevante de investimento agora, a gente, né, teve um upgrade de equipamentos, a gente faz isso, quer mostrar que a gente é diferente, que a gente realmente veio pra criar um grupo e pra melhorar a qualidade, né, e aí ele foi, deu tudo certo, né, e aí ele brincou, né, pô, fui lá, visitei o hospital de Cuiabá, não, você visitou o seu hospital de Cuiabá, então, né, eu acho que esse é o grande desafio, quando a gente fala de setor fragmentado, se associar é interessante, importante, legal, mas você conseguir fazer essas clínicas todas, né, esses hospitais todos, e os sócios e os médicos acreditarem que estão numa plataforma única e que todo mundo faz parte do mesmo grupo e só faz sentido a gente estar junto, se a gente puder trocar e poder ter essas experiências, esse é o maior problema, porque muitas vezes, né, os sócios e os médicos, eles acabam enraizando a questão, não, eu sou médico do OCBV, não, você é médico da Vision One, que, obviamente, CBV também, mas o CBV faz parte de um grupo e, por favor, vá visitar os outros hospitais, dê sugestões de como a gente pode melhorar, se quiser atender em outro local, né, tem um caso, né, de uma médica nossa do Brasília que mudou para Cuiabá e está atendendo lá agora, entendeu, ótimo, né, então, eu acho que esse é o grande desafio quando a gente fala de um setor muito fragmentado, então, esse é um ponto, vamos dizer assim, replicar, quando é muito fragmentado, cada vez fica mais difícil, porque você precisa de bastante clínicas para você ter uma massa crítica, para você botar gestão e você integrar essas clínicas e ter essa organização de gestão e também de qualidade de assistência, né. É só uma coisa, então, eu acho que a minha importância é a parte do intercâmbio, né, então, o intercâmbio entre médicos, inclusive, das próprias associações que vocês fizeram, então, tem a possibilidade de um médico de um local ir para outro lugar trabalhar e isso facilita... Claro que tem, né, a gente tem um cuidado muito grande em relação à agenda, né, então, eu sempre falo assim, a gente tem... Vamos contratar médico novo? Vamos, claro. Não é médico bom? Vamos contratar. Mas a gente tem que respeitar os médicos que estão lá, né, que ajudaram a criar a empresa, que ajudaram a empresa a chegar lá. Então, temos oportunidade de agenda, né, é um médico que não tem relacionamento na cidade, né, que não tem clientela e as agendas estão vazias, não faz sentido a gente trazer, né, porque é ruim para todo mundo, porque vai diluir uma agenda já não muito, né, cheia, né. Agora, vamos, né, vamos trabalhar para a gente, né, com marketing, vamos trabalhar com, né, com as ações que a gente tem para a gente poder atrair mais pacientes e ampliar o acesso à saúde, né, ocular. Aí, né, então a gente tenta fazer essas, vamos dizer, essas contratações, esses convites, né, de novos sócios, de novos médicos, desculpa, de uma maneira bastante estruturada de forma a não prejudicar os que estão lá hoje, né. Às vezes acontece de ter alguns, né, normal, mas o tanto que a gente criou agora um comitê de valorização médica em todas as unidades, então o médico tem um comitê que se reúne frequentemente, se eu não me engano agora acho que está quinzenal ou mensal, para discutir gestão também, né, para discutir agenda, para discutir como é que está fluxo, né, está demorando demais na minha primeira consulta para a minha cirurgia, né, está faltando, né, especialidade A, B, C, o A não está tão boa, o B não está tão boa, né, como é que a gente trata temas polêmicos e complicados como remuneração médica, né, está boa, não está, né, como é que está, quer mexer, não quer, né, obviamente que eu adoraria, né, aumentar de todo mundo, mas a gente tem nossos limites também, né, ao mesmo tempo a gente tem que valorizar o médico, ele tem que se sentir feliz onde ele está, é o nosso desafio do dia a dia, né, então, eu acho que tem essa, a gente incentiva muito esse, essa troca entre eles, sabe, e é interessante, porque eu fico muito feliz quando eu vejo, às vezes, um post de, sei lá, quatro médicos juntos num congresso tirando foto, porque mostra... E de repente médicos de hospitais diferentes do grupo se reunindo num congresso, é uma coisa legal. A gente fez um jantar no último congresso do CBO, e foi muito legal, porque eu falei, eu estava esperando que isso, né, estava no começo, né, o H-Olhos mesmo tinha, era super recente, né, lotamos o restaurante, um clima bom, saímos de lá quando precisava fechar a porta mesmo, né, fomos expulsos lá do restaurante, tiramos foto, e para minha surpresa tinha médicos que nem do grupo eram, mas foram lá, gostaram da vibração, estavam lá... Vai comer de graça, o médico adora um... Aí, clínicas interessantes, eu até falei, então já está aqui. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena, não sei se tem foto pública ou não, mas o turma vai começar a olhar quem estava lá, né, mas enfim, mas é isso que a gente tenta fazer. Ô, Rafa, e dentro dos seus desafios, você me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que uma das tarefas mais difíceis seja essa integração de culturas, de hospitais que são fundados aí há décadas, alguns deles, por médicos totalmente diferentes, de estados diferentes, regiões diferentes, que tem ali um background totalmente diferente, e você integrar isso para construir um grupo mesmo, né, que tenha uma cultura unificada, com foco na qualidade, imagina que deve ser um desafio. Então, diante disso, quais são as atitudes que vocês fazem para realmente unificar esse grupo e para todo mundo estar caminhando aí no mesmo, né, rumo aí ao mesmo direção e com o mesmo foco, assim? A gente tem algumas ações, esse é um desafio grande, eu estava hoje, inclusive, a gente estava tendo o primeiro encontro de todos os líderes de gente de todas as unidades, né, e a gente estava falando um pouco sobre isso, do desafio da cultura. É interessante que alguns médicos, alguns sócios, alguns colaboradores, né, eles viram a chave muito mais rápido. Então, eles já automaticamente, opa, entendi, né, e deixa eu, vamos trabalhar aqui, já entendi, já adaptei, a cultura é essa, vamos em frente. E algumas pessoas demoram um pouquinho, né, até adaptar a nova gestão, enfim, os novos processos, né. O que a gente tenta fazer é, primeiro, ter uma postura bastante associativa e bastante paciente, eu falo, a gente é bem paciente, né, eu adoraria, às vezes, né, de já executar algumas ações, alguns procedimentos de uma maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais direta. Mas a gente sabe que tem um ser humano do outro lado, tem, como você falou, histórias, né, imagina, uma pessoa que é sócia há 30 anos da mesma clínica, daqui a pouco chega alguém lá, já não, agora tira a mesa dele, agora pinta a parede de, né, enfim, é difícil, então, a gente tem que ter essa empatia com o médico do outro lado, o sócio do outro lado, o colaborador, né, então, o que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma associação, é, a gente faz uma comunicação, eu sempre gosto de fazer rápido, e de preferência antes do mercado, é, como até como, é, prestígio, né, assim, acho que é justo, né, com os colaboradores saberem isso antes de um jornal, por exemplo, né, às vezes não dá, porque vaza, enfim, mas a gente tenta, pelo menos as comunicações formais que a gente faz, fazer com o colaborador primeiro, nessa comunicação, contar um pouco do grupo, o que que a gente quer, né, por que a gente tá junto, né, eu não tô aqui pra juntar clínica, eu tô aqui pra criar um grupo forte, focado em oftalmologia de qualidade, né, é, um grupo onde a gente possa aprender uns com os outros, enfim, essa cultura de troca, essa cultura de, que as vidas, que a vida deles e a vida do hospital e os processos melhorem, senão não faz sentido a gente tá junto e que a gente quer ensiná-los, nós, leia-se todos, né, mas queremos aprender também, né, que em 30 anos de clínica, né, certamente ele tem muito a aprender e muito a ensinar, né, e, então a gente faz essa primeira, esse primeiro evento, vamos chamar assim, a gente faz um, e aí a gente faz um pra todo mundo mesmo, tipo, a gente faz um específico pro médico, algumas questões, dúvidas mais, específicas, né, o médico tem algumas questões, às vezes, enfim, diferentes, né, e a gente abre pra pergunta e qualquer pergunta, até os sócios ficam, às vezes, meio assim, mas você vai abrir mesmo? Vamos abrir, mas se vier uma pergunta meio complexa, né, a gente vai tentar responder, o máximo aconteceu, não consigo, depois eu volto, né, e pra nossa surpresa, às vezes vem, né, o pessoal que um pouco mais animado faz, mas normalmente não tem tanto, né, em seguida a gente faz um diagnóstico de lideranças, então, eu pessoalmente gosto de ir pras clínicas, né, e toda a nossa liderança, né, agora com o número de clínicas, talvez fica um pouco mais difícil, mas se possível ir lá, entender e conhecer os principais líderes, tomar um café com eles, e, né, e compartilhar, é uma semana minha que eu travo, e fico lá, às vezes, o dia inteiro, conversando com lideranças, e conversas individuais, acho que conversar em grupo, as pessoas não se soltam, então, é, toma tempo, toma muito tempo, é, mas é uma forma também de já passar a nossa cultura, né, os nossos líderes também de Holden também vão, e se é uma unidade dentro de uma cidade também vão, e aí você já começa a trabalhar essa cultura, e aí a gente vem com toda a parte de treinamento de cultura, os eventos de cultura, né, a nossa cultura foi criada, né, pelos colaboradores, não veio de uma consultoria, da, do conselho, a gente optou por fazer essa cultura, não via várias pesquisas, e um grupo, um comitê aí, formado por médicos, colaboradores, sócios, conselheiros, a gente criou a nossa cultura, que é cuidar de pessoas e seus sentidos, né, nossos valores vêm da palavra cuidar, né, de ser de corretos, o de unidos e de inclusivos, D de dedicados, A de ágeis e R de resolutivos, é, ou seja, é fácil de memorizar, cuidar de pessoas e seus sentidos, né, é, e pessoas, a gente fala, né, que é, não só o paciente, mas também médicos, colaboradores, colegas, acompanhantes dos pacientes, então a gente tenta fazer uma, enfim, a gente pensou como a velocidade, né, de expansão deve ser rápida, e é difícil essa questão cultural, então a gente já pensou lá atrás, já, não, vamos fazer coisas simples e fáceis, as pessoas incorporarem, mas a verdade é que, né, o Simon Sinek fala uma coisa muito interessante, né, quando você ama alguém, né, você não faz uma festa, uma vez por ano, gigante, para 300 mil convidados, e depois você não vê a pessoa durante 12 meses, né, que é muito comum as empresas fazerem isso, né, fazer uma festa, um evento, um, né, um team building, né, que o pessoal fala, e o resto do ano, né, não estou nem aí, né, você conquista as pessoas, né, o amor é de todo dia, né, o amor são pequenas ações todo dia, é um bom dia que você dá para a sua esposa, né, é uma vez que você sai para almoçar com ela, é um abraço no seu filho, vai sentar com o seu filho, ajudar ele a fazer a lição de casa dele, então, então o que a gente tenta ver, o que a gente tenta comunicar na empresa, é isso, né, vamos, mas a gente tem que dar os exemplos todo dia, e todo mundo, não adianta eu dar um exemplo, né, e a liderança não dá, né, então a gente tem que todo dia ali, né, tá ali alimentando essa questão da cultura, que é importante, com pequenas ações, e aí vai ter os eventos importantes também, e para fechar, o interessante é que a gente, a gente acredita que a gente não, a nossa cultura não é, é, vamos dizer, escrita em pedra, né, ela, a gente, né, a gente adota a metodologia ágil como nosso, nosso modelo de gestão, e dentro da cultura é isso, então, assim, se vem, a gente sempre abraça um pouquinho da cultura dos lugares que a gente faz, né, então eu já solto uns eita, de vez em quando ali do pessoal de Recife, já tô falando, né, umas expressões de Cuiabá também, né, então a gente acaba sempre, é, pegando um pouquinho de cada local também, é, e a nossa cultura vai sendo desenvolvida e criada com, com esses grupos que vão entrando aos pouquinhos, né, e como a gente é muito seletivo, é, em quem quer, em quem vai entrar no projeto, né, assim, hoje a gente realmente tá com o nosso, vamos dizer assim, as conversas, a gente tem uma lista grande de pessoas que a gente ou tá conversando, ou ativamente, né, estamos, estamos em fase avançada, né, algumas que a gente combinou de deixar um pouco mais pra frente, é uma vantagem muito boa, porque a gente não tem pressão de crescer a qualquer custo, a gente não tem pressão, já atingimos um tamanho que a gente tá, né, estamos acima do que a gente imaginava no período, né, é, e a gente pode fazer as associações com calma, escolhendo as pessoas certas, e, e por isso, quando entra, né, uma clínica já entra, a gente já sabe que já entrou, né, já teve um, uma clínica, um hospital, já teve esse, esse namoro aí, essa conversa antes, então a cultura já tende a ser mais fácil, mas é o maior desafio, né, e não vai ser do dia pra noite, é, é todo dia. Legal. Rafael, vou aproveitar pra perguntar, assim, porque vocês trazem, acabam trazendo práticas corporativas pra algumas clínicas, empresas, que muitas vezes até tinham um aspecto familiar delas, como que vocês fazem pra saber se os médicos que trabalham nessa, nesse hospital, nesse serviço que vocês associaram, estão com práticas que se alinham a vocês, como que vocês manejam isso, a uma entrada de um médico, uma saída, eventual saída de um médico, que não, não tá de acordo com, com esses padrões. E também como que vocês avaliam o desempenho de um médico, assim, é uma coisa meio subjetiva, muitas vezes entram questões aí qualitativas, mas vocês como empresa, como gestão, como engenheiro, deve ter muito também uns números, assim, então como que é essa avaliação do médico, se ele tá performando bem, como que vocês fazem? Então, a gente, é, vamos lá, vamos por partes aqui, né, já perdi a, a primeira pergunta qual que era mesmo? É, é, é nessa linha mesmo, a gente tava falando assim, como que vocês, avaliam o médico, consegue avaliar, pra vocês trazem um aspecto corporativo, né? a questão da empresa familiar, lembrei agora que eu ia, a primeira parte da pergunta, e a avaliação do médico. Eu acho que tem um, assim, tem, a gente tem que tirar um mito, né, que é importante, tá? Empresa familiar não necessariamente é ruim, né, durante muitos anos, a empresa familiar, então agora a gente vai profissionalizar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muitas empresas familiares aí na bolsa, bombando, muito melhores do que empresas, entre aspas, profissionais. Tem um monte de empresas gigantes que é familiar até hoje. Tem muitas empresas familiares que, Tramontina, que tem muita gente querendo que entre na bolsa, pra você investir, né, e ainda não entraram. Então, isso é o primeiro, é importante, né, então assim, não necessariamente, ah, mas a minha gestão é, é, né, familiar, é minha, não tem problema nenhum, muito, né, tem várias, a própria roupa, CBV, enfim, as clínicas em geral, né, os hospitais que a gente adquiriu, né, Teresina, Teresina é uma empresa Great Place to Work, né, então assim, é a única do grupo Great Place to Work, esse ano, vamos esperar que a gente, né, ganhe outros aí também, mas é uma empresa super familiar, né, uma empresa acreditada na três familiar com Great Place to Work, então, então, primeiro acho que é importante a gente separar, acho que a diferença da questão do familiar e a questão, acho que a questão familiar, né, no ponto que a gente enfrenta, é a questão da governança mesmo, das decisões, né, então, antigamente, né, a empresa familiar acabava tendo uma governança muito voltada para os sócios, né, e muitas vezes os sócios, família mesmo, né, então pai, filho, mulher decidindo algumas coisas, né, o que a gente faz é, eles continuam, na verdade, sendo informados e opinando, né, a gente quer a opinião deles, mas algumas decisões agora vai ser feitas pela equipe de, algumas não, né, a grande maioria vão ser feitas pelos executivos, que às vezes é da família também, né, no nosso caso, não é tão comum, mas pode acontecer, né, e algumas decisões vai para o conselho, então, acho que a primeira coisa é, eu falo, é transparência e não ter medo de conversa difícil, então, sentar com eles e falar, ó, essa é a nossa governança, é assim que vai funcionar, né, você está me contratando e contratando os gestores, pagando salário para eles, para a gente tomar a decisão, né, porque você está delegando e acredita que a nossa decisão vai ser a melhor possível, agora, dentro do meu processo decisório, da minha governança e do meu modo de operar, eu vou querer sim consultar vocês, mas algumas decisões vão ser dos gestores, né, como algumas decisões, né, médicas, não vou, né, não vou, não vou participar, né, a gente criou agora um, o nosso grupo chama Pense, né, o nosso grupo de pesquisa, a gente chama de experimentação, que é um pouco, uma ideia até do Dr. Mauro Campos, da gente trazer, médicos do Brasil poderem ficar uma semana com o Dr. Max Avila, uma semana com algum médico, enfim, importante, para entender como é que é o dia a dia dele, como é que ele opera, né, mesmo médicos, né, já bem experientes, poderem experientes com experientes, entender, sempre tem uma coisa para aprender, né, e aí, por fim, a parte de ensino, né, e aí o Dr. Mauro, Dr. Mauro Nish, né, que é o nosso diretor médico, que falou, ó, eu vou te colocar no comitê do Pense, eu falei, pode me tirar, ali é uma área que eu não quero, não tenho como agregar, né, ali acho que deixa ali os médicos, se precisar de alguma, enfim, alguma aprovação orçamentária, alguma coisa de relacionamento com a indústria, eu envolvo, você pode me envolver, eu ajudo, mas não faz sentido eu avaliar projetos científicos, né, eu estou estudando lá, mas não estou lá ainda, né, acho que, eu brinco com os médicos, né, daqui uns 15 anos, acho que eu consigo operar, entendeu, mas ainda tem, mas ainda não tem tempo, ainda precisa passar por R1, R2, R4, então vai demorar ainda, né, então, então acho que é um pouco disso, é transparência, falar para eles, ó, aqui agora essa decisão vai ter esse processo, a gente vai ter um gestor sofisticado, um gestor bom para tomar as decisões, algumas decisões vão ser decididas junto com a nossa holding, né, que é uma holding super estratégica, né, que eu falo, e vocês vão ser consultados da maioria das decisões, né, algumas decisões a gente até vai contra o que vocês acreditam, mas faz parte, a gente também não é, não vamos acertar sempre, e nosso papel não é concordar, mas é escutar e tomar a decisão, óbvio que no dia a dia, 99% das decisões são, a gente diverge, depois conversa e converge com uma decisão única, né, mas pode acontecer, então acho que esse é o ponto que a gente tem na questão do familiar, é bastante transparência, colocar no papel tudo como vai funcionar, é, ter gestores, né, com essa flexibilidade, e trabalhar muito a comunicação, né, então, é bastante comunicação muito forte, tem um foco muito grande na comunicação, né, tanto, né, com a família e com os sócios, né, até internamente nas decisões, né, a questão que você comentou sobre médicos, né, a gente está com um projeto muito, muito bacana, que a gente chama de NAN, que é o Núcleo de Acolhimento Médico, é um projeto complexo, é, bastante complexo, que a gente começou, não sei se eu falei dele na última, acho que não tinha ele ainda, né, é, tem bastante novidade desde então, é engraçado, né, faz tão pouco tempo, tem um ano, tem um ano só, um caminhão de coisas que a gente está, que a gente está fazendo, mas esse projeto é um projeto que a gente investiu bastante tempo, bastante dinheiro também, é, com sistemas, com pessoas, né, a gente criou, na verdade, agora um braço só para o médico, que a gente chama de relacionamento médico, então a área de relacionamento médico, cogerida por um gestor, normalmente o gestor da saúde, junto com o diretor clínico dos hospitais, né, então uma cogestão médico junto com o gestor, né, mesma coisa com a área assistencial, onde a cogerida é o diretor médico junto com o nosso gestor do hospital, com o gestor da área assistencial, né, e dentro de, uma das missões desse, desse, dessa área, né, é a gente, sim, poder entender como é que a gente deixa a jornada do médico melhor, né, desde horários do centro cirúrgicos, até entrar em remuneração médica, sim, até entrar em troca de equipamentos, né, ou questão de agenda que está boa, a agenda não está, então a área dela, né, eu falo, o desafio nosso é isso, a gente, como é que a gente, né, aumenta essa agenda do médico, melhora-se, né, essa questão do volume do médico, como é que ajuda ele também a ter, né, no caso de um cirurgião, ter mais cirurgias, como é que mais cirurgias, a gente identifica mais cirurgias também para ele, né, ou obviamente tudo dentro de protocolos, né, pré-estabelecidos aí pela diretoria médica, né, e um dos projetos que a gente está fazendo, é, foi uma, era uma coisa que eu sempre quis fazer, né, até por experiência em outras empresas, a gente poder dar premiações para médicos, né, desde premiações a, enfim, bonificações no final do ano por atingimento de metas, seja metas assistenciais ou metas financeiras, ou metas, enfim, de volume, não importa, né, acho que tem uma, aí tem, o ideal seria um conjunto delas, né, até a questão de, dos médicos poderem virar sócios da empresa, né, que foi agora aprovado no nosso conselho. Era a próxima pergunta, então vocês têm plano de carreira para os médicos, era a nossa próxima pergunta, eu já vou emendar aqui. É, não, a gente, então, a gente está estruturando, porque assim, o médico, ele é, ele é, é obviamente, né, um dos, a gente fala, né, são três grandes, é, a gente tem um foco muito grande em três grandes pessoas, né, que é o médico, o colaborador e o paciente, né, então, e tudo, em tudo relacionado ao médico, a gente sabe que é muito sensível, né, o médico até, por às vezes não conhecer muito de gestão, ou não ter tanta familiaridade de gestão, que na faculdade não tem tanto, né, conhecimento, então, às vezes a gente traz alguma novidade, e natural, eles ficam às vezes um pouco defensivos, natural, e a gente tem que, esse é o nosso papel, convencer de que faz sentido, né, então, um dos projetos que a gente está fazendo é isso, como é que eu posso dar premiações, como é que eu consigo fazer diferenciações dentro do próprio, do corpo clínico em relação ao médico, e como é que eu consigo, né, promover, né, que a gente está agora estruturando o nosso programa, é, de, que a gente chama, né, nosso programa de, de convidar alguns médicos a serem sócios, né, do grupo, né, eu queria fazer isso de uma forma estruturada, né, uma forma que, que seja meritocrática, né, seja justa, meritocrática, mas o mais importante que tudo, que seja transparente, ou seja, qualquer um pode atingir isso. Mais objetiva. Objetiva, né, ah, por que o médico X foi, ah, por que... Senão vai dar mais, mais discussão, intriguinha. Exato, então, para fazer isso, o que que a gente está fazendo? A gente criou um, um score, que a gente chama, né, que é uma, uma nota, enfim, que a gente vai ter, é, é, com base em vários indicadores, né, aí, ah, mas quem decidiu os indicadores? Os médicos. Eu falei, eu quero meritocracia, mas de vocês, não eu, não vou falar eu no meu caso, né, vocês vão falar, o que que é um médico, na sua pergunta, o que que é um médico bom? Né, eu replico para eles, o que que é um médico bom? Médicos, né, ou seja, porque dá, dá credibilidade e legitimidade para o, para o sistema. Então, eles definiram, foi um projeto aí de alguns meses, a gente está implementando um piloto agora, numa das nossas hospitais, escolheram lá os indicadores, aí vem a área financeira, a área de administração, ver se dá para colher, né, ah, eu acho ótimo, sei lá, adesão a protocolo XYZ, né, ou X litros, ou X miligramas de uso, não sei das quantas, às vezes não dá, eu não consigo, não tenho ainda sistema, tecnologia para medir, então a gente fez essa volta, olha, isso aqui dá para medir, isso aqui não dá para medir, e a gente está implementando agora um sistema, para fazer essa medição, e para começar a ter os primeiros resultados, né, e os primeiros resultados, a ideia não é já sair distribuindo ações, ou sair distribuindo, né, premiações, né, que podem ser premiações, tá, quando eu falo premiações, podem ser, sei lá, algumas coisas relacionadas até assistência, né, então, alguns benefícios, por exemplo, de horário de centro cirúrgico, pode ser, sei lá, viagens, algum, alguma, algum incentivo à pesquisa, né, então, a gente não definiu ainda como se esses, esses, né, esses benefícios, né, que a gente vai dar para os nossos médicos com maior score, mas a ideia é que a gente passe um tempinho calculando, a presente para os médicos, ó, tá vendo aqui, o teu score tá, né, tá legal, ou não tá legal, ó, não tá legal, porque teve aquele, aquele caso ali, que você fugiu um pouco do protocolo, não foi legal, ou aquele desfecho não foi tão bacana, teve o seu nível de re-op, foi, ah, né, infelizmente você teve lá aquele problema daquela, né, daquela cirurgia, que não foi tão bem sucedida, enfim, ou foi muito bem sucedida, parabéns, a nota é ótima, então, aí ele pode entender, ah, entendi, ele pode trabalhar e a gente pode ajustar a fórmula. 2023, então, a resposta? eu acho que vai ser por volta de 2023 mesmo, eu queria, a gente, queria lançar oficialmente o programa, acho que mais pro final do ano, pra lançar bem feito, lançar bem estruturado, né, o conselho já deu ok pra gente seguir, pra fazer esse tipo de, né, ter essa, ter esse sistema estruturado, mas tem que ser bem feito, tem que ser estruturado, tem que estar bem embasado, e tem que ser construído pelos médicos. Cara, e é muito interessante, mas também, é, toca em algumas feridas, assim, só do que você comentou, que agora é de, ah, você teve aquela reoperação, ah, aquele caso que não deu certo, então, assim, realmente tem que ser uma coisa, é, bem estruturada, porque tem muita gente que pode se sentir ali, um pouco constrangido com alguma coisa, né, então, assim, é, é, é muito bacana, mas, realmente, vale a pena a pesquisa, vale a pena investir em, pra fazer isso da melhor forma, né, porque os médicos, a gente sabe que muitas vezes são difíceis ali, meio sensíveis, como você falou. mas por isso que esse projeto não pode ser rápido, né, é, e tem que ser, e toda a parte de, né, assim, a eleição de quais são os indicadores, ou, né, como é que a gente vai medir, e o que vai medir, é super importante que seja feita pelos médicos, então, ganha legitimidade, né, aqui, ó, é isso aqui mesmo? E todo mundo votou, não, é isso aqui mesmo, então, tá bom, então, vamos começar a fazer, né, aí o segundo passo é, todo mundo votou, legal, né, no, na teoria parece ser interessante, ah, a gente vai premiar, pra quem faz, sei lá, pra quem tem doutorado, ganha um pouquinho mais, ganha lá mais ponto, pra quem não tem, ou pra quem faz pesquisa, né, peer review, enfim, aí começa lá os indicadores, entra também a avaliação dos pacientes, NPS entra, NPS entra, então, tem todo um, né, um mecanismo, aí na prática, eles vão começar, pô, mas não é justo isso aqui, não é ali, por isso que tem que ter essa, essa troca, agora, tudo que é novo, tudo que é inovador, sempre tem resistência, agora, se a gente tá fazendo em boa fé, né, com o objetivo de, de ajudá-lo muitas vezes, né, falar, né, vamos, né, pô, vou dar um exemplo, né, qual, você sabe qual a maior reclamação que tem em hospitais? Atraso, demora, demora, é isso, e se você entrar no Google, se você entrar no Google aqui, tem um cara aqui, o Gabriel, o colega nosso que veio aqui falar sobre gestão também, ele falou, se olhar no Google, todas as reclamações, aí demora, atraso. Normalmente é atraso, e, e a segunda que mais normalmente tem reclamações, é a falta de, de, acolhimento, ou falta de atenção, o médico não ter dado atenção, o paciente, acredito que o médico não deu atenção suficiente pra ele. Foi muito rápido, né, tocou muito rápido na consulta. Ou falou uma palavrinha que ele não gostou, molhou na minha cara, não me encostou a mão, né, tem umas coisas. Tem essas coisas, então assim, então se tem isso, e se de repente o médico tá atrasando demais, né, pô, vamos ajudar ele a não atrasar, eu tenho um exemplo que eu gosto de ajudar, tem um médico nosso que falou assim, ah, acho que eu vou reduzir, é, a minha consulta de X minutos pra, vou tirar cinco minutos aí, porque eu consigo ter mais agenda, etc. Eu falei, não faça isso. Por quê? Porque você gosta, você tem uma característica de atender um pouquinho mais, 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 com um pouco mais de período, né, um pouco mais de, uma consulta mais prolongada, mais demorada. Por outro lado, tem muitos pacientes que gostam disso. Eles gostam, o seu NPS é altíssimo, você gosta disso, e o resultado é bom também, porque os pacientes saem felizes, né, e você tem mais tempo pra olhar o paciente, enfim, e você gosta, você tá feliz. Pra que você vai botar uma pressão em você, né, que não faz sentido. Agora, tem outro médico talvez, até por outra especialidade, consegue fazer uma agenda um pouco mais, um pouco mais curta, né, entre, entre, entre consultas, né. Então, num, e foi engraçado, porque nesse caso específico, teve um outro caso também, que aconteceu mais ou menos parecido, e, e, e no final do dia, né, a gente viu que tinha um índice de atraso de um médico específico, que no final do dia, o atraso era grande, e no começo do dia, o atraso era pequeno. Por quê? Porque o médico super pontual, chegava no horário, cansava, só que, às vezes cansava, mas às vezes é que a consulta, assim, botou lá, 15, 20 minutos de consultas, X minutos de consultas, mas sempre atrasava 2, 3 minutos, só que 2, 3 minutos nos primeiras X horas, beleza, 2, 3 minutos, atrasou a primeira 2 minutos, a segunda atrasou 6, beleza, a outra, né, 9, foi 12, chegou no final do dia, já tava mais de uma hora, então, aí eu falei, tá vendo, o problema não é você tá no horário, o horário que você começa, o horário que você termina, o problema tá aqui no meio do, né, no meio do caminho, aqui no prazo que você colocou, no tempo de consulta que você colocou. Já outros médicos, infelizmente, né, marcava às 8, chegava às 8 e meia, né, aí já começava atrasado, aí tá vendo, o seu desafio aqui pra melhorar o seu NPS, é acordar um pouco mais cedo, entendeu, ou... Não é um desafio tão grande, Ou marcar uma agenda um pouco depois, também, você quer fazer seu esporte, levar seu filho na escola, ou você não gosta de acordar cedo, não sei, não importa, eu não tô aqui pra julgar, eu tô aqui pra te ajudar, eu quero o NPS bom e vou ser feliz, então marca as 9, marca as 10, entendeu, ou vai à tarde, de manhã, sei lá, faz outra, né, faz... Então, eu acho que... Então, o... Vamos dizer, essa avaliação, o objetivo é isso, eu poder fazer as premiações, né, que eu acho que é um reconhecimento pro médico, tá dentro da questão da valorização médica, né, que eles me cobraram disso, né, como é que eu diferencio e valorizo, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, é um presente que eles vão ganhar, né, daqui a algum tempo, pra poder ser, pra poder melhorar dentro de parâmetros que eles mesmos escolheram, né, então a gente tenta encarar por esse lado, mas são alguns, não são todos que gostam. Pessoal, vou até pedir licença aqui pra avançar um pouquinho, só porque ele falou de questão de atraso, e tinha uma pergunta mais pra frente que era sobre isso, então eu vou avançar, depois a gente volta aqui na pauta. Então, assim, a gente vê que tem muita ineficiência, assim, na gestão e na questão dos processos, da experiência do paciente mesmo, a gente como paciente, quando você vai lá numa, num hospital pra ser atendido, aí tem o negócio da carteirinha, aí demora pra autorizar com um convênio, então tem muito espaço pra inovação nesse ecossistema de saúde, assim, e você falou de várias práticas inovadoras de gestão, né, parece que a gestão de vocês é muito moderna, isso é muito bacana, mas eu queria saber também se vocês, muito provavelmente vocês estão olhando, assim, pra inovações, assim, na experiência do paciente, em como tornar as coisas mais automáticas, mais rápidas, pra realmente diminuir atraso, então, assim, se vocês, e também pra perguntar se vocês tem um núcleo de inovação, assim, alguma coisa que pensa, né, dessa forma, assim. Não, essa pergunta é boa, eu particularmente, eu sempre falei isso, né, inovação não é uma área, né, até o nosso Red Tecnologia falou assim, ah, eu sou Red Tecnologia e Inovação, não, você é tecnologia, inovação é gente, inovação não é, não tem uma área de inovação, né, inovação é cultura, então, então, inovação dentro do nosso grupo, tá dentro do departamento, né, da área de recursos humanos, né, a nossa área de gente. E tem várias maneiras de inovar, né, tem, a gente, quando a gente fala de inovar, muitas vezes a gente fala assim, ah, inovar é, né, é criar um negócio disruptivo, né, a palavra da vez agora, né, disruptivo, e às vezes inovar são coisas simples, né, um exemplo que eu dou, eu lembro quando a gente, eu era investidor em uma empresa de relógio, né, e a empresa consertava relógio em 30 dias, né, e aí eles, orgulhosos, que era o melhor índice de conserto de relógio, eram eles em 30 dias, né, interessante, quanto é o Japão? 5. Então, quer dizer, né, pô, tem alguém fazendo em 5 e vocês em 30? Então, a gente não é tão bom assim, né, e aí eles foram, então eu vou entender o que o japonês faz, sabe o que o japonês faz? Né, ele não conserta o relógio, ele troca primeiro, pega o relógio, e depois conserta, demora os mesmos 30 dias pra consertar, só que o, só que o cliente já recebeu um relógio novo, aí ele conserta, deixa aqui, chegou um novo, ele já dá o, né, o relógio já consertado, e, ou seja, isso é disruptivo, é simples, então são essas pequenas inovações, que às vezes a gente não percebe que existe no nosso dia a dia, né, e na oftalmologia tem várias dessas, né, e que é isso que eu gostaria de incentivar, eu acho que a gente, né, eu acredito em inovação descentralizada que eu falo, né, então o que a gente criou nas unidades? A gente tem as nossas equipes, né, que a gente mudou todo o modelo de gestão pra jornada, em vez de áreas tradicionais viram áreas de jornada, com foco, né, nos nossos três principais, as principais pessoas, né, que é uma jornada de, as jornadas do paciente, jornadas, né, de colaboradores, jornada de médico, e as inovações, que a gente fala, inovações, vamos dizer assim, as melhorias contínuas, a gente criou os squads, né, dentro da metodologia Aja Pura, enfim, e temos os treinamentos todos, né, e lá, esses grupos multidisciplinares, estão ali pra criar inovações dentro de temas muito específicos, né, no nosso caso a gente foca em aumento de receita, melhora de rentabilidade, melhora da satisfação médica, melhora da satisfação do paciente, melhora da satisfação do colaborador, esses cinco squads com equipes multidisciplinares, né, fazendo toda a parte de sprints, toda a parte de metodologia Aja mesmo, e ali que eles estão pra fazer as pequenas inovações, né, eu tava discutindo hoje com a turma de gente, né, eles tiveram lá uma, teve uma, uma ideia que eles tiveram, né, junto com a turma de SG, de trocar os copos plásticos por copo de, esses copinhos aqui de, porcelana, porcelana, e a gente trouxe uma economia lá de, sei lá, 10 mil reais no ano de um hospital, né, pô, é bom, pro hospital não vai fazer muito sentido, quer dizer, pro hospital não é relevante, né, um hospital faturando dezenas de milhões de reais, 10 mil reais, não é, agora, pega 10 mil vezes 20, desculpa, por mês, pega 10 mil reais vezes 20, né, opa, agora já começa a ficar relevante, agora imagina se eu tenho, iguais a essa, iguais a, uma ideia parecida com essa, é, 30 ideias iguais a essa, né, então já são 300 mil, né, então, isso que a gente tenta incentivar, né, que eles tenham essas pequenas inovações, e façam os projetos pilotos, né, dentro de design sprint mesmo, pra, deu certo, leva pra jornada e compartilha com todo mundo, deu errado, não precisa compartilhar com ninguém, tá tudo certo, e eu não controlo isso, eles, eu não controlo, eles não tem comitês, nenhum controlo, eles estão ali livres pra poder inovar, tem uma verba, né, pras inovações, e estão lá desenvolvendo as melhorias, fazendo essas pequenas, e no final do ano, a gente tem um, no meio do ano, na verdade, a gente tem algumas reuniões, pra eles compartilharem as coisas que deram certo, pra ver se dá pra gente aprender com as outras unidades, então esse é um pouco da inovação que a gente tem. Agora, tem as inovações mais, vamos dizer, relevantes, né, a inovação relevante é um pouco diferente, aí normalmente ela aparece dentro do planejamento estratégico, que é anual, e aí a gente tem, né, a questão dos investimentos, às vezes consultorias, né, e aí tem, né, quando eu falo inovações relevantes, sei lá, um projeto de Lean que a gente vai fazer, né, que é importante, né, então como é que eu vou implementar Lean nos hospitais, que vai melhorar o nosso fluxo dentro dos hospitais, que traz não só a redução de custo, mas traz também a satisfação do médico e do paciente, né, como é que eu reduzo o número de passos do médico dentro do hospital, como é que eu reduzo o número de passos do paciente dentro do hospital, aí, provavelmente não vai sair de um, pode até sair, mas aí é um pouco mais complexo, a gente acaba entrando dentro dos projetos estratégicos do ano, que são feitos de forma descentralizada também, cada hospital tem o seu planejamento estratégico, e ideias boas, obviamente a gente como coordena, a gente vai transferindo, né. É interessante que cada hospital funciona como um hubzinho ali, onde pode, é mais fácil você implementar uma inovação num hospital só, e depois se der certo, replicar do que se tivesse que ser uma coisa em todos os hospitais ao mesmo tempo, né. É que a metodologia já fala disso, né, assim, antigamente o que você ia fazer? Você ia fazer um projeto, eu quero melhorar o fluxo cirúrgico do paciente, aí você gasta seis meses com um monte de dado, entendendo um monte de coisa, né, ou vamos dar um exemplo mais prático, né, que a gente fez um exemplo real pra vocês. Eu quero melhorar a experiência de exame do paciente, né, aí faz lá, antigamente, né, você faz um projeto de exames, contrata uma consultoria, ou faz lá, gasta um tempão, fazendo um monte de dado, apresentação, PowerPoint, né, aí escolhe qual que é o melhor e implementa, e vê que não é tão bom, entendeu? O que que a gente faz agora? Implementa rápido. Eu pego ali, vamos ver o seguinte, vamos pegar, eu não vou pegar numa terça de manhã, pega numa sexta tarde, tá mais vazio, né, e troca lá de lugar, lá a ideia, né, faz lá, acho que tem que ir primeiro o auto-refrator, depois o tomando, mexe lá no que você acha que tem que fazer. Ah, é, não, realmente, acho que não foi bom não, então, peraí, mexe aqui, não, opa, deu certo, tá bom, então vamos tentar agora numa quarta tarde, vamos, opa, deu certo, vamos tentar agora numa, né, numa quinta de manhã, vamos, opa, deu certo, aí beleza, implementa, né, aí ótimo, implementa no, né, e aí muda, essa, eu aprendo isso muito rápido, né, eu consigo ver muito rápido, claro que tem inovações, que a gente fala, isso dá, isso são coisas que a gente consegue fazer, tudo relacionado à segurança do paciente, tudo relacionado à acreditação, processos, aí não dá pra gente ter essa mesma agilidade, né, deixa eu testar aqui na cirurgia, não, não vou testar nada, pelo amor de Deus, aí a gente tem um modelo, né, mais tradicional e tem que ser assim, porque tem uma responsabilidade muito grande, mas todo o resto, a gente consegue fazer esses pequenos testes, e eu incentivo eles a fazerem, e se der errado, que bom, que deu errado, que já viu que não dá certo, vamos tentar de maneira diferente, e uma coisa que a gente tenta falar também para as unidades, é se não deu certo em Brasília, não quer dizer que não vai dar certo em Recife, não quer dizer que não vai dar certo em Cuiabá, porque tem as peculiaridades, então às vezes, né, um exemplo que a gente fala, né, a gente criou lá um espaço para os médicos, né, lá em Brasília, super bacana, tal, ah, vamos fazer igual em São Paulo, né, aí os nossos gestores de São Paulo falam assim, São Paulo não vai funcionar, o médico, ele opera em vários hospitais, ele atende em vários, né, é mais, é um pouco diferente, mas correria, você faz uma sala, então ele vai querer pegar o sanduíche, comer ali e ir embora, entendeu? ah, tá bom, então já que esse é o comportamento do médico paulista, né, ou do médico do H. Olhos, por exemplo, né, como é que a gente faz então que essa chegada dele, né, e ele poder ter a área, quando ele pode tirar as dúvidas dele do nosso núcleo de acolhimento médico, como é que a gente pode fazer a jornada dele ser melhor, dentro dessa peculiaridade que tem, dessa, né, dessa coisa específica que a gente tem do médico paulista, que é diferente do médico pernambucano, que é diferente do médico, né, matogrossense, e que é diferente do, do nosso médico, né, enfim, de Teresina, enfim, então eu acho que isso que é importante que as pessoas entendam, assim, eu quero vocês inovando, tentando, errando, aprendendo, mas não, né, não é porque deu errado em Brasília que vai dar errado em Recife, então, é, ao mesmo tempo, né, se deu errado em Recife, e realmente são coisas similares também, pô, já aprendeu, tenta uma coisa diferente também, né, então é, é um pouco essa, essa combinação. É, então, já chegando na nossa reta final, porque a, a hora do homem aqui é complicada, né, brincadeira, ele tá, tá respondendo tudo com maior paciência, mas vamos fazer um exercício de futurologia aqui, Rafa, muita coisa mudou em um ano, né, eu quero saber assim, como que você enxerga a oftalmologia em cinco anos, tá, e se ainda vai ter espaço pro pequeno consultório, que é uma coisa que muita gente chega pra gente, mas será que vale a pena abrir o meu consultório pequeno lá na minha cidade, ou os grupos vão invadir até ali as, invadir, falei de um jeito, os grupos vão chegar até nas cidades do interior, como que você imagina esse cenário aqui daqui cinco anos? Não sei se você quer complementar, Dani? É, não, é, exercendo esse, esse papel de futurologia, mas, olhando rapidinho o passado, olha quanta coisa aconteceu nesses últimos cinco anos com os grupos, né, inclusive o Visual One, e, exatamente isso, daqui a cinco anos, o que que você vê do mercado de oftalmologia, e como você vê o grupo daqui a cinco anos? Vamos lá. Ó, até o final da entrevista tem que me falar o que que eu falei da última reunião, que eu tô curioso, hein, mas tá bom, pra saber se eu acertei ou se eu errei. A da, a da, porque a oftalmologia foi idêntica, aquela questão da longevidade do paciente, foi bem, a resposta foi igualzinha. Tá, tô, mas aí eu tô, tô, tô consistente. Tô, tô consistente. Mas o, mas falando de, primeira questão do médico, né, do pequeno consultório, do grande, enfim, eu acho que, assim, o mercado tem espaço pra todo mundo. É, eu acho que teve aí, infelizmente, no mercado, uma série de comunicações anti-grupo, né, e eu falo, grupos não são ruins, nem são bons, são diferentes, e antes de você falar e julgar o grupo, tenta entender um pouquinho o grupo, né, entender um pouquinho, e às vezes o grupo realmente não tem a ver com você, mas às vezes tem a ver com você, né, a gente acredita, que a oftalmologia tem espaço pra grupo, tem espaço pra pequenas clínicas, tem espaço pra consultórios individuais, tem espaço pra todo mundo. A diferença é o que o médico quer, né, então, assim, qual a vantagem de você estar num grupo, por exemplo? A vantagem de estar num grupo é, que você vai ter, no nosso caso, né, enfim, vamos falar, a vantagem de estar na vejoana, por exemplo, o médico da vejoana, você vai ter uma estrutura de primeira linha, de ponta, você vai ter um hospital acreditado, um hospital, né, com uma infraestrutura muito boa, equipamentos de primeira, de ponta, e vai ter demanda de paciente, você vai chegar lá, vai ter paciente pra você, porque a gente vai fazer um trabalho de originar esse paciente, a gente vai fazer um trabalho de marketing, de parcerias, etc, etc, né, e todo o trabalho de trazer esse paciente, poder você poder fazer o tratamento, né, com o que há de mais moderno em termos de tecnologia e infraestrutura, eu vou preparar isso pra você, né, então você não vai ter que investir o seu tempo, com, comprando equipamento, escolhendo equipamento, preocupado com o boleto, preocupado em, captação de paciente, em alguns casos, que tem que fazer não sei quantas lio, pra pagar o equipamento, uma barata, se não pagar, o equipamento fica mais caro, né, enfim, tem essa questão, é, por outro lado, tem uma remuneração que eu, eu tenho que, eu tenho uma remuneração que eu, eu, que é um modelo, que é o que eu consigo fazer, pra que a empresa seja, É igual de todos os hospitais, a remuneração dos médicos? Muda, muda bastante. Qual que é o modelo, só assim, modelo básico, é por produtividade, é por hora? Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito, o que que a gente tenta, eu vou falar um pouco desse tema, que eu acho que é um pouco importante, mas, aí só voltando, e aí tem uma remuneração que, pra alguns é ótimo, pra alguns não faz tanto sentido, né, mas é o que eu tenho também, porque eu preciso ser rentável, pra poder investir em tecnologia, poder investir em infraestrutura, poder crescer, poder investir em marketing, é normal, então é isso. Agora alguns médicos vão querer ir mais pro particular, alguns médicos vão estar interessados, talvez em volume, né, em ter lá uma clínica mais, né, pegar um público, por exemplo, de média baixa renda, né, outros não, vão querer atender em clínica super premium, VIP, e cobrar mais caro numa catarata, ou cobrar mais caro num procedimento, ou um particular, com um valor muito alto, né, outros vão querer montar uma clínica de médio porte, e ter ali o convênio, alguns vão querer serem os próximos grandes hospitais do Brasil, e tem espaço pra todo mundo e tá tudo certo. O que eu acho que a gente tem que fazer é, é, é fazer esse mercado de forma saudável, né, o que eu chamo de forma saudável, né, é, a gente, fazer boa medicina, né, então não, eu falo, não ganhar paciente por contrato, ganhar paciente por, por mérito, né, por qualidade, né, e ter uma cabeça aberta realmente, que tem alguns médicos que vão querer empreender, vão querer, tá tudo bem, faz parte, né, agora, tem que lembrar que não é, empreender não é fácil, né, vocês até fizeram um, um podcast que eu assisti, né, sobre os professores lá, falando sobre a questão de montar consultório, né, então, foi muito legal, assim, foi, até peguei uns dados lá pra empreender, anotei assim, pra... O penúltimo foi bem bacana com, depois eu vou te mandar, do doutor Gabriel, que tem, ele formou com a gente, ou seja, formou tem 3, 4 anos, e tá com duas clínicas aqui já em São Paulo, com uma cabeça ultra empreendedora, então, é bem legal, a gente tem muita, muitos alunos tem muita curiosidade com esse assunto, de como que é montar um consultório, então, a gente investe bastante nesse, nesse tipo de tema aqui no Offtcast. É, e eu acho que tem espaço, assim, sinceramente, tem espaço, por exemplo, pra, quer montar seu consultório? Então, monto seu consultório, é, e vem atender um pouquinho, a gente, né, vai, duas vezes por semana, três vezes por semana com a gente, vem operar no nosso hospital, né, hospital, eu acho que é centro cirúrgico, e a gente pode depois falar sobre isso também, mas, financeiramente, não fecha a conta ter um centro cirúrgico pra um certo volume de cirurgias, mas não fecha. O médico faz a conta às vezes, e fala assim, ah, mas tá vendo, eu tô ganhando X% a mais no meu centro cirúrgico, eu falei, ok, só que quanto você gastou de equipamento, né, pra não falar nome de equipamento aqui, né, pra não dar promoção pras marcas aí, né, inclusive se alguém quiser patrocinar aí, tem ali a televisão ali, por enquanto você tá com um off-t-cash, mas, né, fica a dica aí pra indústria aí, né, se quiser, e, então assim, é caro, quanto custa botar um OCT, botar um, enfim, um equipamento aí, um vitreófago, você falou de centro cirúrgico, uma refrativa, um laser, é muito caro, a equipe também, a equipe de funcionários, microscópio, a equipe, então assim, tudo isso custa, né, então quando ele coloca na conta que ele ganhou lá, X mil a mais, ele esquece que ele investiu um caminhão de dinheiro, que ele poderia estar investindo em outras coisas, né, renda fixa, pagando 12% ao ano, é, poderia estar investindo na Vision One, que é muito melhor que renda fixa, né, fica a dica aí, pra quem é sócio do fundo da XP Prevarex, e saiu o nosso resultado aí, estamos indo super bem, que assim continue, mas acho que tem um pouco disso, né, dessa cabeça, mas acho que tem espaço pra todo mundo, a verdade, acho que o importante que eu vejo, é os médicos entenderem, é, os diferentes cenários, e não ter uma análise superficial, né, então assim, o que que eu quero, e que estágio da vida que eu quero, porque às vezes, né, também acontece, tá no estágio da vida, tem alguns médicos nossos que eu falei, por que você atende convênio ainda? Não, porque, né, convênio, você já chegou num estágio, que, e a sua especialidade, você não precisa de convênio, né, você já consegue ir pra um particular, né, ah, é, entendeu, e vai, né. E o cara tem a liberdade dentro do grupo de falar isso? Não, eu estou no grupo Vision One, mas eu estou na, ou está uma pediatria, por exemplo, que é uma especialidade que a consulta demanda mais tempo, eu só quero atender particular, ele pode, ele tem essa liberdade? tem uma questão legal, né, então, ele não pode atender meio convênio, meio não convênio, né, ele pode, ou é 100% particular ou não. porque senão é um problema com as condições pagadoras, né, então, se ele é particular, não tem problema nenhum, é particular, né, não estar dentro do, aí, se o paciente tiver questão de reembolso, vai reembolsar no limite que pode, né, mas ele pode, não tem problema, e pode fazer o procedimento cirúrgico, aí o procedimento cirúrgico também, às vezes, né, enfim, tem que tomar cuidado, que muitas vezes, é, ele pode usar o hospital, mas ele como pessoa, às vezes não pode, então, tem uma questão legal que tem que verificar, mas, mas tem médico que tem demanda para ser particular, né, hoje, já tem demanda para ser particular, então, tá tudo bem, você tem demanda para ser particular, ótimo, né, vai, só que o que eu recomendo para eles, monte uma equipe, porque às vezes vai ter paciente que não vai querer operar no particular, vai querer operar no convênio, e você tem uma equipe, pelo menos você tem esse paciente ali, você pode dar uma assistência para esse paciente, né, dentro de uma equipe de pessoas que você confie, né, não é todo mundo que pode pagar x mil reais aí no particular, numa cirurgia, né, então, e a equipe pode ficar dentro do nosso hospital, não tem problema, vai fazer pesquisa com a gente, vem fazer a cirurgia dentro do hospital, então, tem maneiras da gente acomodar e ter essa parceria com o médico, o que a gente precisa entender o momento do médico, o que ele quer, né, o que ele quer tomar um pouco mais de risco, ele está ali confortável com a situação, né, então, acho que esse é um pouco do, dessa, então, ou seja, resumindo, tem espaço para todo mundo, eu acho que os grupos, é uma tendência natural, natural, né, de ter o maior, até para a questão de profissionalização mesmo do setor, né, e eficiência do setor também como um todo, né, eu acho que o crescimento dos grupos, né, eu acho que isso vai, deve acontecer, mas sempre vai ter espaço para, para o médico que quer ficar com o seu consultório particular, no final das contas, a decisão é do paciente, então, né, se o paciente opta por aquele médico, mesmo que ele não tenha convênio, mas ele gosta daquele médico, ele vai, né, pagar no particular, mesmo se o convênio dele não tiver reembolso, ele vai querer utilizar o serviço daquele médico, então, se você conseguir ter essa relação com o paciente, a ponto de que faz sentido você ter o seu próprio consultório no particular, ótimo saber os seus desafios, né, agora, se você quiser estar no nosso hospital, melhor ainda, né, ou se você quiser fazer uma parceria também, a gente tem muita parceria com clínicas particulares, né, trocando, né, e ajudando, então, eu acho que tem espaço para todo mundo, e cinco anos, assim, tem bastante coisa vindo, né, a gente vê aí, vocês devem estar mais a par do que eu, né, mas eu estou sempre olhando, a indústria está sempre trazendo as novidades para a gente, acho que vai vir muita inovação, muita coisa bacana, né, que é bom, é bom para a indústria, é bom para o setor como um todo, bom paciente, que vai ter soluções aí cada vez melhores, então eu estou otimista com o setor, acho que a gente... Sim, um ano já teve tudo isso de associação, imagina em cinco, né, então... Ah, né, falando da gente, enfim, a gente fez, a gente acabou de aprovar no conselho o nosso plano de 2022, 2023, né, aí o conselho falou, né, com base no... Não, para de olhar o passado, calma, vamos, pé no chão, humildade, né, então, tomara que a gente repita, mas a gente está otimista, acho que a gente está, como eu falei, acho que dois a três estados por ano aí, eu imagino, ainda é um foco, ainda em clínicas, ainda com um pouco mais de porte, a gente está agora investindo, a gente fechou uma parceria semana passada com a Oracle e com a CapMG, para fazer toda a nossa parte de implementação, digitalização das partes administrativas, a gente adotou o nosso prontuário eletrônico próprio, que a gente chama de QVIS, como o nosso prontuário do grupo, que é tecnologia nossa, linguagem Microsoft, .NET, então, assim, vai ser a ideia que todas as unidades tenham esse prontuário, já tem hospitais pedindo para a gente ter o prontuário, achei legal, alguns grandes, né, tem um inclusive que a gente está namorando há muito tempo, um hospital grande, e falou, ah, tem como, eu adorei o prontuário de vocês, eu falei, se você topar, vamos lá, tudo tem uma negociação aqui, aí ele deu risada, falou, pô, você não vale nada, eu falei, não, mas, mas eu brinco, acho que a gente primeiro precisa fazer tudo dentro de casa, fazer as besteiras que a gente, enfim, arrumar, realmente deixar o prontuário redondinho, ele já está muito bom, mas ele agora, a gente migrou ele para a nuvem, Oracle, né, então agora ele tem que ficar realmente redondo, com os dados estruturados, ele é muito intuitivo do propaciente, a gente olhou todos os prontuários no mercado, a gente não achou nada parecido, com o back office Oracle, né, toda a parte de back, toda a parte de supply chain, a parte de, é, de gestão financeira também, com isso, com isso tudo estruturado, que a gente imagina, né, até o final do ano, a gente está com essas, com o início desse, com as primeiras clínicas já nesse projeto, até o meio do ano que vem, todas as clínicas que tem hoje no grupo, né, porque todo mês vai, né, todo trimestre vai ter novidade aí, é, a gente já consegue começar a olhar clínicas de menor porte, ou no modelo de aquisição, modelo societário, mas a gente estuda talvez um modelo que a gente chama de associação, sem a parte societária, ou seja, eu, eu ajudar, como é que eu ajudo a oftalmologia, né, eu posso ajudar a oftalmologia dando, por exemplo, sistema de gestão, posso dar um software para ele, posso ajudar ele a comprar melhor, posso ajudar ele a melhorar a gestão dele, posso ajudar ele no software, a ter dados estruturados, posso ajudar ele a, enfim, a usar o nosso sistema de telemedicina, por exemplo, ou usar, a gente está fazendo agora um conteúdo científico também, como é que eu consigo ajudar a oftalmologia, de alguma forma, e a gente está fazendo essa estrutura de tecnologia para isso, para algum momento também eu poder migrar, para os seus amigos de clínicas menores e ajudar ele a prestar uma boa medicina ocular. Então, acho que nos próximos cinco anos, eu imagino a gente, dois, três estados por ano, crescendo, muito foco grande aí nessa parte de execução de integração, finalizando toda a parte aí de tecnologia que a gente está investindo aí, provavelmente uns dois, três anos até ficar tudo bem redondinho, e aí entrando aí num, podendo olhar aí clínicas de menor porte também, e talvez no modelo mais, até nem, estudando até modelos não societários eventualmente, e o nosso software e nossa tecnologia também ajudando aí mais e mais oftalmologistas aí para o Brasil. Mesmo porque os estados já estão acabando, né, acho que não tem muitos estados sobrando para vocês. Tem bastante aí. Não, então, só para finalizar, para finalizar a real, então é Brasília, Cuiabá, Recife, Terezina, São Paulo. E Maranhão, não é isso até por enquanto? É, é Piauí, né? É, Terezina, eu falei as cidades, né, Brasília, Cuiabá, Recife. Cidades são mais, né, seis estados, né, cinco estados mais o Instituto Federal, né? Vamos lá, vamos lá, em primeira mão, quais são os dois próximos estados aí para a gente? O pessoal vai começar a fuçar as clínicas lá, ué. Não dá para falar, né, eu sei que ele não vai falar. Mas pelo menos, então, responde para a gente, tem alguma perspectiva de... Você sabe que eu estava numa entrevista, enfim, num bate-papo com um médico até, e ele falou assim, então tá! Então é, pum, ele soltou o nome do estado, aí eu fiz assim, falei, não vou tirar o nome da... Para não entregar o jogo, né? Então, mas vai ter... Enfim, em breve vocês vão saber, mas a gente está... De repente, pode olhar para Minas Gerais, meu estado aí, de repente... É um estado que a gente adora, a gente adora a gente estar lá. Beleza. E a última pergunta, de fato, existe plano para um IPO no... Já entendi que eu preciso de Minas e Paranais. É, é Bernardo. Estamos querendo levar o Vision One, as melhores práticas, para os melhores estados aí. Quando que a pessoa física vai poder investir no V1-3? No fundo, você diz? No IPO. No IPO. No IPO. No IPO. Ah, no IPO. Já que o Oncoclínicas fez o IPO agora em 2021. É, então, isso é público, acho que eu posso dividir com vocês. A XP deu um desafio para a gente, a gente preparar a companhia para estar pronto para um IPO no ano que vem. Então, assim, não quer dizer que a gente vai fazer o IPO, né? Mas a gente... E até por isso, dessa... Desse investimento em tecnologia e estruturação do nosso back-office, né? É importante para a gente poder realmente estar redondo para uma eventual abertura de capital. Então, estar pronto, não quer dizer que a gente vai fazer, mas desse desafio, estamos correndo atrás para até o final do ano que vem a gente está ali, vai, pronto se tiver uma oportunidade, né? Mas é aquilo que eu falei, vocês devem lembrar na primeira conversa. O objetivo agora é isso. A gente tem uma escala, tem uma empresa organizada, integrada, bons ativos, bons médicos, uma cultura forte. E se vai ser IPO, se vai ser um novo fundo entrando, se vai ser, enfim, né? Talvez algum estratégico fazendo alguma associação com alguém. Acho que é um segundo ciclo, né? Acho que o primeiro ciclo que a gente tem que fazer é isso, é continuar aí fazendo o que a gente tem feito de trazer gente boa para dentro do nosso barco aqui e deixar o barco arrumadinho e azeitadinho porque vai ter tempestade, vai ter tempo ruim, vai ter vento, vai ter marinheiro pulando o barco, entendeu? Vai ser caça ele de volta, atrás de volta. Então, acho que esse é o nosso maior objetivo. legal. Dani, Bernardo, Rafael, muito obrigado a todo mundo pela presença, pelo papo, foi sensacional, foi um papo longo, mas foi um papo muito bom. Espero que todo mundo que chegou até aqui ao final tenha aproveitado bastante. A gente se vê, então, na semana que vem, tem mais um episódio. Obrigado a todos. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, Rafael, pela presença, todo mundo que ouviu, foi um papo muito bacana, espero que vocês tenham curtido e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até semana que vem.